Olá, meu nome é Luan e hoje, galera, eu vim mostrar o Zetinho, o 350Z, pra minha filha, eu quero muito ver qual vai ser a reação dela, porque é a primeira vez que ela vai ver o carro, a primeira vez que ela vai ver como que o carro é, como que o carro tá e tudo mais, e, meu, é um carro que eu gosto demais, e assim, é um carro mais antigo, então eu quero saber a opinião de uma criança sobre um carro assim, sabe, tipo, com um carro mais antigo, o que ela acha, o que ela vai achar, no final eu explico que ano que é e por que eu gosto tanto assim desse carro pra ela. Acho que vai ser legal. Se inscrevam no canal, todo dia tem vídeo novo, galera, são três vídeos por dia, muito conteúdo diferente pra vocês. Se inscrevam no canal, galera, todo dia tem vídeo novo, deixa um like aí. Lulu, tudo bom? Sim. Quer ver um carro novo do papai? Sim. Quer? Vamos lá ver então? Sim. Vou deixar a Marina aqui. O que que é esse seu neném aí? Você fez uma corrente pra ela dirigir. E esse, e esse, e essa pijama, gostou? Tem o igual, não tem? Tem um de unicórnio assim, não tem? Sim, eu tenho. Vai ser muito legal você e ela, hein? Uhum. Vamos lá? Fazer uma festa. Vai fazer uma festa de pijama? Pra você, quem mais vai chamar pra você uma festa de pijama? A Lena, eu, a tia Lu, a tia Lu, a tia Lu, a tia Lu tem pijama de um quarto, e a Marina. Vamos chamar a Lélia pra ver o carro? Será que ela vai querer ver? Acho que não. Não? É. Nos últimos dias, galera, pra vocês ganharem esse carro, cara, é uma BMW 2015, com 300 cavalos, mais de 100 mil reais de upgrades. Esse carro é simplesmente sinistro. Cliquem no link, tá aqui na descrição, participem, porque essa promoção aqui, meu, esse carro na sua garagem, coisa mais maravilhosa do mundo. E tudo legalizado pra vocês, galera. Essa é uma parte muito importante. A gente tem todas as certificações do governo e tudo mais, o certificado que a gente precisa pra fazer essa promoção pra vocês. Então é 100% legal, tudo imposto pago e nunca vai ter dor de cabeça. Vamos lá ver? Sim. Você gosta de carro, Lulu? Eu gosto. Qual que é o seu carro preferido do papai hoje? Hoje? É. Qual que você mais gosta? Eu não sei. Não sabe? Eu sinto em muitos carros. Você gosta de vários deles? E quais você gosta, então? Mais fácil. Eu gosto do branco. Aquele branco. O grande. Do branco? Que branco o grande? Nem eu lembro que carro é esse que você tá falando. Aquele que a gente tem pra trás, no porta-malas. Ah, tá. Sei, sei, sei. Qual mais? Esse aí, a galera do canal não sabe qual é. Não? Não, o pessoal nunca viu ele. Qual é o carro que é rápido? Deixa eu ver. Você tem vários carros que eu me confundi. Você gosta de algum carro que é rápido? É... Eu gosto de carro rápido. Gosto de carro rápido? Uhum. Você gosta dessa aqui? Eu gosto. Gosto também, né? Essa aí é bem legal, né? Uhum. Essa aí depois eu preciso mostrar pra você, que eu não mostrei ainda também. Vamos lá? Sim. E dos carros do vovô, você gosta? Eu gosto. Uhum. Pronto, agora dá pra eu te mostrar o carro, que tá muito, muito quente. Esse aqui é o carro novo do papai, Lulu. O que você acha dele? Eu acho bonito. Bonito? Mas você gostou, tipo assim, muito pouco? O que você acha? Dá uma olhada nele aí, vê o que você acha do carro. Pode olhar por tudo, olha por dentro, por fora, vê o que você acha dele. Aí depois eu te mostro todos os detalhes dele pra você, se você gosta mais ou menos. Tá quente, tá muito quente. Bonito o carro, Lulu? Gostou dele? Isso aqui, Lulu, é um carro de drift. É o carro do Need for Speed. Você ouviu falar, Lulu, do joguinho Need for Speed? Quando o papai era criança, esse carro aqui era um dos carros mais legais que tinha no joguinho. Então era o sonho do papai, tipo assim, de ter um carro igual do joguinho, sabe? É bonito esse carro, eu gostei. Gostou dele? Sim. Ele é bonito mesmo, né? E o que você achou do carro? Você acha que ele é velho? Você acha que ele é novo? Que ano você acha que ele é? Eu não sei, ele parece um pouquinho velho. Ele parece um pouquinho velho? Por que ele parece velho? Não sei. As coisas dele não parecem ser novas, né? Porque não tem aquelas telas e tudo mais, né? Ele é um carro mais antigo mesmo, mais analógico. Você prefere quando o carro tem um monte de tela dentro ou você prefere o interior mais igual a esse aqui? Como assim? Porque sabe o carro igual ao carro da vovó que tem umas telas dentro? Sim. Você gosta mais assim ou você gosta mais desse jeito, igual do papai? Eu não sei, eu gosto dos dois. Você gosta dos dois? Você gosta de carro em geral, né? O quê? Você gosta de carro em geral, né? Desce, vou te mostrar os detalhes dele, vem cá. Fecha a porta. Olha a janela dele. Não sabe a porta? É, fica só assim. Só a porta, né? Isso é muito legal, né? Isso aqui é um carro coupé, que ele não tem coluna em cima, tá vendo? Sabe aquele negócio que vai aqui em cima assim? Que lá chama coluna. Muito legal, né? E isso aqui é um dos detalhes dele. É uma coisa muito, muito, muito legal desse carro. Ó, vem cá na frente. Deixa eu mostrar pra você. A frente desse carro, eu acho ela muito legal, porque olha como o carro é bem baixinho. Tá vendo que ele é bem, bem, bem baixinho? E ele tem essas rodas muito legais, que são rodas bem de carro japonês mesmo. Que esse carro aqui, ele é um JDM que a gente fala, Lulu. Ele é um carro japonês. Que tipo assim, ele foi desenhado pro mercado japonês. Entendeu? E aí a gente gosta bastante desses carros, porque japonês sabe fazer carro. Os carros do Japão são bem legais. Ó, ele tem esse freio bem grande aqui na frente. Tá vendo? Que freio... Aquele lá, ó. Ó o tamanho da pinça de freio dele. Amarela ali, ó. Aqui, ó. É dourado. É dourado, né? Muito legal, não é? O farol dele tem projetor, ó. Que é esse aqui, ó. Que ajuda a iluminar mais. O para-choque desse carro. O papai acha ele bem legal, porque ele no chão é bem baixinho. Quando ele tá... É que agora ele tá na descida, assim, né? Mas você vê que esse carro, ele é bem, bem, bem baixinho. Isso eu acho muito louco nesse carro. Ah, ó aqui, ó. Usei. Usei. Uhum. O que é isso, papai? Isso aí é um pisca. É uma luzinha? É uma luzinha, ó. Pisca alerta. Tipo, o pisca, sabe quando você liga a seta do carro? Pra indicar que você vai virar? Pisca a seta, sabe? Aí, ó. O papai já colocou escape nesse carro. Olha o tamanho da boca de escapamento. Aqui, ó. Sabe, o carro faz barulho, né? Sei. Então, é por aqui que sai o barulho do carro. É por aí que sai o arzinho. É por aí que sai o arzinho também. Mas o ar quente do motor. Sabe como o motor funciona? Não. Sabe ou não? Ele entra ar e combustível, explode lá dentro. E aí, faz barulho. E o carro anda. Por que tem que explodir? Por que tem que explodir? Porque, assim, como que você vai fazer o carro? Como que você se movimenta? Você come comida. A sua barriguinha digere a comida. E aí, te dá energia pra se mexer, né? O carro, ele come combustível. Aí, o combustível explode dentro do motor. Pra fazer o motor se mexer. Entendeu? Um dia, o papai vai pegar o motor aberto. E te explicar como é que funciona o motor. Tá bom? Porque é bem difícil. Não dá pra te explicar assim. Sem você estar vendo. A criança é mais fácil vendo. Senão, fica complicado. Senão, eu vou te falar um monte de nomes e você não vai entender nada. Esse escape, Lulu, ele é bem levinho. Porque ele é de titânio. Ó, ó o barulho que ele faz, ó. Viu? É que nem o barulho do meu anel no... Nos metais? É. É, só que eu não tô batendo um anel ali, né? Eu tô batendo o meu dedo. Então, tipo, é só porque é titânio que faz esse barulho. Entendeu? Tá sujo? Tá sujo. Tá bem sujo. Ele limpinho fica bem mais bonito. Quer que eu liga o carro pra você ver o barulho daqui de trás? O quê? Quer que eu liga o carro pra você ver o barulho daqui de trás? Vai fazer bastante barulho, hein? Tá. Não precisa tapar o ouvido, não. Vai fazer tanto barulho assim também. Ó, vem mais pra cá. Vem mais pra cá. Eu vou conseguir filmar. Você tá ali no chão ali. Eu vou conseguir filmar você. Faz muito barulho, né? Ó, atrás também tem o freio dourado, ó. É ela, ó. É Brembo. A marca desse freio. Seita lá dentro do carro pra você ver. É muito louco esse... Ó, aqui tem um Z. Aqui tem um Z. Aqui tem outro Z. Aqui tem outro Z. Tá bom. Aham. Ó que legal, Lulu. O ar-condicionado dele sai por ali, né? Aí entra aqui na porta e sai nessa saídinha aqui, ó. Ó o ar. Põe a mão pra você ver, ó. Bem legal, né? O banco dele, Lulu, pra mexer é do lado de lá, ó. Aí, ó. Tá vendo os botãozinhos ali, ó? É aí que mexe no banco. Legal, né? E aqui desse lado aqui você consegue regular a altura do assento. Vai, vai tudo pra frente pra você alcançar o pé. Tenta apertar o pedal da esquerda. Desce? Desce aqui. Isso, aperta forte. Forte até o final. Tem que ser mais pra frente ainda. Esse banco tá... Tem que ir mais pra frente. É o máximo. É o máximo que vai... Aperta com a pontinha do pé. Com a ponta do pé. Não, aqui, ó. Se o pé tá errado no pedal, tira. Você coloca essa parte do pé assim no pedal. Vai, aperta até o final. Vai tudo, 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 tudo. Assim. Dá pra você sair com o carro já. Aí é embreagem. Lembra que você sabe sair com o uno, lembra? Então. Pra sair com esse carro é a mesma coisa. O que é isso? Isso aí é pra descansar o pé só. Acelera. Não aceleradinha de leve. O que? É esse? O outro. Ó. Esse é a embreagem, o do meio é o freio, aquele lá é o acelerador. Devagar. Muito barulho, né? Não, chega, 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 senão a gente vai acordar o vovô. Ele vai matar a gente. Esse carro aqui é legal porque ele tem bastante... O som dele é muito bom. Ó a caixa de som aqui atrás do banco. Coloca o banco pra trás um pouco. Não, o outro botão. Aí. É que é isso? Aham. Ele tem umas... Chega, chega. Ele tem umas gavetinhas de som atrás do carro. Uma gavetinha de coisa. Olha que legal. Fica de joelho aí no banco pra você ver. Ó. Esse aqui, ó. Gaveta? Aham. Dá pra abrir assim, ó. Viu? Por que tem um... Leite de descido? Porque se der algum BO na estrada, se der vontade de cagar, tem leite de descido. Papai, o que é isso? É o manual do carro. Ah, tá. Fecha o outro também. Tem que apertar no meio. Porta-copos, você viu o porto-copos que sai no painel? Ali, ó. Senta do lado de lá, pula pro lado de lá. Bom dia. Bom dia. Até que enfia alguém que saiba direito de verdade. Tô mostrando o carro pra Lulu. Bom dia. Tô mostrando o carro pra Lulu. Fala alguma coisa que ela vai gostar do carro aí. Oi. Que você vai gostar do carro? Aham. Deixa eu pensar. Queria ser igual de coisa pra mexer. E aquele aí? Eu vou mostrar o suporte... Aquele compartimentinho secreto aqui. Mostrei, mostrei. Eu vou mostrar o suporte de copo do Golf pra ela. É... Olha aqui, Lulu. Aqui tem um negócio secreto, ó. É verdade. Legal, né? Tem um porta-luvas gigante aqui atrás do banco, ó. Sério? É, grandão. Ó. Aqui também tem um botão. Tem um botão também, vai. Aperta o botão. Não sei o que você gosta de apertar um botãozinho. E tem... Tem uma caixa de som atrás da sua cabeça. É, olha ali atrás. Ó. Tem um porta-treco aqui atrás gigante. Tem uma caixa de som aqui, ó. O que é esse negócio chato? É porta-luvas, sabe quando tem um porta-luvas ali? Olha, é porta-tênis isso daí. É muito grande, mano. Cabe um porta-tênis certinho ali, velho. Cabe uns dois porta-tênis, é muito grande. Isso não é saga. Nossa, cabe medo. Deixa eu ver. Cabe todos os sapatos. Não, não inventa. Não inventa. Olha lá. Acabou de ficar 10 mil mais caro o seu carro. Mano, cabe muito perfeito os Jordan aqui. Olha isso. Vai ter que comprar um Z pra guardar os Jordan. Olha. Olha isso aqui, mano. Cabe dois pés de Jordan certinho. Deixa eu gravar. Aí tem esse aqui também, ó. Tem um monte de porta-treco. Tem as luzinhas aqui. Tem as coisas aqui. Quer ver o motor? Motor? Aham. Aqui acende a luzinha, ó. Deixa eu pegar um do Jordan. Suporte de copo. Cuidado com ele, tá? Tem que tomar cuidado com os acabamentos de carro que é mais antigo. Porque você mexer muito quebra. Ó, cuidado. Você apertou, fez força. Ele não foi, não force, entendeu? É porque você tá fazendo errado. Aí tem o... Aqui, ó. Tem um negócio pra carregar o celular. Ó. Não mexe na saídinha de ar. Tá mexendo devagarzinho. Tem aquecedor de banco? Aquecedor de banco? Sim, ele esquenta o seu banco. Sim, ó. Mas vai queimar o bumbum. Vai queimar o bumbum. Porque ele esquenta muito. Tá calor, né? Quer ver o motor? Sim. Vamos descer, então. Abre a porta ali em cima. Isso aí. Pode abrir. Não, o motor é aqui na frente. É muito difícil o carro que tem motor atrás, Lulu. São os carros mais especiais. Tem motor atrás. É bem difícil de ver. Segura o capuzinho. Não vai nem sobrar dinheiro. Vai gastar tudo nesse carro. Cala aqui. Aí, Lulu. Esse aqui é o motor do carro. Isso aqui é o que faz o carro se mexer. Isso que seu pai gosta de quebrar bastante. Isso? Aham. Isso aí é o motor. Tudo aqui é o motor? Não. Isso aqui no meio é o motor. Aí, tipo, tudo em volta são coisas que precisam pra fazer o motor funcionar. Isso daqui é gasolina? Não. Isso aqui é fluido de direção. Isso aí é o que faz o carro virar o volante, sabe? Uhum. Isso aqui é o fluido que passa dentro do motor pra não deixar o carro esquentar. Pra resfriar o motor. Isso aqui, ó, aqui na frente, é o radiador. Esse líquido passa aqui dentro e passa dentro do motor pra resfriar. Entendeu? Tem um buraco. O voo tá dormindo. E a avó? A avó tá acordada. Tá na avó? Deve tá lá dentro. É, empurra pra lá. Pra lá. Aí. Aí. Sai mesmo, é assim mesmo. Ó. Isso aqui, ó, é o freio do carro. Tá vendo? Deixa eu te dar uma olhada nisso daqui. Isso aqui é o fluido de embreagem. E a minha embreagem, né, tá certinha. Mas tá velho pra você trocar estranho. Oi? Tem folha. Tem, tem folha. Tem que limpar. Pronto. Agora tá travado. Lulu. Ó, o motor do carro, ele... Ó, a gente coloca a gasolina lá atrás. A gasolina fica bem longe do motor do carro. Porque se der algum problema, não pega fogo, entendeu? Então o tanque de combustível sempre fica atrás e o motor na frente. Cadê o tanque de combustível? Não dá pra ver. Dá pra ver só onde coloca o... Aqui, ó. Pra colocar gasolina, é lá do outro lado, ó. O tanque, o tanque não dá pra ver. Dá pra ver só o... Abriu aí? Aqui que coloca combustível. Ó lá. É aqui? Uhum. Você nunca viu o papai no posto? E ele vem e coloca um negócio de combustível? É aí que coloca. Entendeu? Uhum. E aí, o que você mais gostou do carro? Eu não sei. Eu gostei de várias coisas. Fala, o que você gostou. Eu gostei do porta-treca. Do porta-treca ali atrás? Sim. Sabia que você ia gostar do esconderijo secreto. Legal, né? O que mais? Sabe o lugar que você não mostrou, papai? Hum. Ali atrás. O porta-malas, você quer ver? Sim. O porta-malas também é difícil de abrir, sabia? Ele tem um segredo. Ó. Tem que apertar aqui embaixo e puxar a tampa. Puxa a tampa pra cima. Com as duas mãos. Isso. Aí, puxa forte. Forte, vai. É porque eu tenho medo de... Isso aqui não quer. Isso aqui tem que fazer força mesmo. Não, medo de colocar no dedo. Ah, entendi. Esse é o porta-malas. Uhum. O que você achou? Espaçoso até, né? Sim. Eu saio do papel. Ele sai mesmo, esse negócio. É ruim de colocar no lugar. E é legal de ver o carro daqui de trás, né? Olha lá. Põe na aldeia aqui e tudo mais. Gostou do carro? Sim. Quer dar uma volta? Sim. Sim? Rapaz, posso entrar pela porta-malas? Pode. Cuidado com meus acampamentos do carro. Vai, pia a perna. Dá a mão aqui. Vai. Não espera aí, não. Assim não vai dar certo. Segura. Não tem que ficar com esse braço de cara. Aí, vai. Pronto. Aí, tá quente. Tá quente? Eu quero ir lá pra frente. Vai lá. Ô, Agostinho. Pergunta da Lulu. Posso entrar pelo porta-malas? Eu quero ver você passar por aí. Passou. Cuidado com a cabeça só. Tem que tomar cuidado com o bumbum. E cuidado com o sacamento do carro, ô. Cuidado com o sacamento do meu carro. Presta atenção onde você vai pisar e colocar a mão. Pronto. Tava queimando o bumbum. Tava quente? Gostou, Lulu? Sim. Então, vamos dar uma volta, então. Fala tchau pra galera. Tchau. Se inscreva no canal, galera, que eu também tenho vídeo novo. Vou levar ela pra dar um rolê no carro. Vamos colocar a cadeirinha ali. Vai ser divertido. Cliquei na bolinha pra escrever. Gostaram desse vídeo, galera? Querem ver mais vídeos do Zetinho? Clique em cima. E, Bruno, a gente se vê no próximo vídeo. E, Bruno, a gente se vê no próximo vídeo.